Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stranded para a Playstation 4 aqui no canal. Galera, capítulo 23 da nossa sériezinha já. E é o seguinte, gente, eu estou pegando aqui algumas coisas, porque a ideia do vídeo de hoje, a pedido de vocês, alguns capítulos atrás, é a gente construir, ou a gente pelo menos dar início à construção da nossa base, do nosso porto. E eu tinha dito para vocês que a gente ia acabar se mudando, talvez, mas eu optei por ficar, porque é um empenho muito grande se mudar e tal. E por esse motivo, eu achei um ponto legal ali para fazer uma base, e a gente vai começar a construção dessa base. Depois que a gente descobriu parte da história, a gente sabe mais ou menos parte da história, então, resolvi fazer dessa forma. Enquanto vocês continuarem apoiando, gente, eu quero saber o feedback de vocês em relação ao seguinte. Esse aqui é o único vídeo do dia, que vai sair às 6 horas da tarde. Deixa eu fazer uma bebidinha dessa aqui, já para me curar ou não ter problemas com o sol. A ideia é o seguinte, esse vai ser o único vídeo de hoje, das 6 da tarde. E eu quero saber assim, eu tive a ideia de, se a gente quiser continuar estendendo a série, enquanto vocês continuarem apoiando, a minha ideia seria fazer o seguinte, fazer um vídeo ou um episódio, a gente lida com construção. Aqui a gente vai construindo a nossa base e tal. E no episódio seguinte, em outro episódio, a gente sai explorar uma ilha. Porque assim, existem ainda 9 ilhas a serem exploradas, pelos meus cálculos lá do cartógrafo. Existem, ou 13 ilhas eu já explorei. Existem ainda os 3 bosses, mas eu não estou preparado para os bosses ainda, porque eu preciso farmar corda, eu preciso farmar arpão. Então, acho que os bosses ainda não seria o momento. Acredito que eu estou fazendo evolução sim. Eu queria só dar uma olhada nas minhas plantações. Então, por esse motivo, gente, eu preciso do feedback de vocês para saber se vocês concordam dessa forma, ou se vocês preferem que eu avance na história e que a gente finalize a série mais breve possível, né? Agora que a gente descobriu algumas coisas lá. A propósito, a ideia é fazer uma construção exatamente aqui. É puxar uma pontezinha daqui, daquelas pedras, até o começo aqui da ilha. A gente vem para cá, mais ou menos, né? Para cá. E aqui a gente fecha de novo para lá. E deixamos essa partezinha aqui aberta. Essa partezinha aqui eu acho que fica aberta. Não sei se eu consigo passar com os barcos aqui, mas acho que sim. E a gente consegue aqui dentro colocar os barcos, eventualmente. E a gente consegue manter algumas armadilhas de peixe aqui dentro. Para cá a gente consegue, talvez, puxar mais uma pontezinha onde a gente, sei lá, ancora o barco grande e tal. E nessa parede desse lado aqui, que vai sair, nessa fileira aqui, a gente constrói a nossa casa nesse espaço aqui, ó. Acoplado junto ao portinho aí, então. Que seja. Então essa, mais ou menos, foi a ideia. Eu espero que vocês curtam. Eu nunca lidei com construção no jogo. É um recurso que eu vou usar agora. Então vamos ver se isso vai funcionar. Deixa eu colocar aqui... Eu vou pegar uns gravetos, né? Vou fazer com fundação de madeira. A propósito ainda, obrigado pelas dicas que vocês enviaram sobre a cama. Eu preciso criar uma cama. A gente não vai precisar mais criar os abrigos. A gente pode dormir e salvar em qualquer lugar, praticamente. Mas eu preciso de três couros para isso. E para eu achar os couros, eu tenho que matar alguns animais, né? De qualquer forma, vamos lidar com construção hoje. Eu tenho alguns gravetinhos aqui, que a gente tem farmado aí vários episódios já. E a ideia, então, era exatamente essa, gente. Um episódio a gente constrói. No episódio seguinte, a gente explora uma ilha. A gente explora os navios, a gente faz o farm da ilha de graveto. A gente prepara os gravetos para cá. No outro episódio, a gente constrói de novo. E assim a gente vai levando. Então, digam aí o que vocês acham. Deixa eu ver. Uma fundação de madeira. Eu não queria criar algo tão alto. Deixa eu ver. Acho que aqui, assim, ficaria bom. Deixa eu ver. Ah, um pouquinho mais para lá, vai. Um pouquinho mais para lá. Será que eu não consigo acoplar mais uma aqui? Ah, por que que não vai? Ah, ou aqui eu posso tentar fazer diferente. Eu já posso tentar fazer uma coisa tipo... Fundação triangular de madeira. Deixa eu ver se isso aqui vai encaixar. Esse sistema de construção aqui ainda... Se vocês tiverem dicas mais eficazes de como a gente construir... Ainda bem que eu tenho esse martelo, pelo menos. Bom, deixa eu construir a primeira parte de cá. A de cá eu acho que até que vai. Talvez se eu conseguir por cima aqui, eu consiga construir mais alguma coisa. Eu queria colocar essa triangular aqui em cima. Ela realmente não encaixa ali. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Essa aqui tinha que encaixar, pô. Aí, ó. Ela encaixa sim. Só tem que achar a posição certa. Ah, isso vai dar um trabalho, gente. Isso vai dar um trabalho. Eu perco mais tempo para tentar encaixar as coisas aqui do que para construir, de fato, né? Poxa. Ah, pelo menos eu sei que encaixa, vai. Pelo menos a gente sabe que encaixa. Vamos seguir para cá. Fazer esse lado de cá, talvez, primeiro. Eu não vou me importar muito com o jeito que as madeirinhas, que as ripinhas aqui estão correndo. Essas aqui estão correndo para cá. Essas aqui já estão de atravessado. Eu não vou me importar muito com isso. Já que construção é quase uma questão de estética. Ah, eu vou colocar mais uma. Acho que vai ficar bacaninha, até. Acho que vai ficar legalzinho, até. Aqui eu posso fazer uma curvinha para lá. Deixa eu ver por que eu não consigo colocar mais você aqui, mana. Encaixa aí, fia. Não sei se eu faço uma curva agora aqui ou se eu construo mais uma e faço a curva. Eu vou construir mais uma e faço uma curvinha. Isso. Eu sigo daqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer dessa forma aqui. Vai, mano. Encaixa aqui. Assim eu quero você. Aí, ó. Tem que ir na base da marra mesmo. Se não vai de um jeito, vai de outro. Aí, ó. Agora eu acho que eu faço mais um desse para cá, porque senão eu vou sair lá. Eu quero sair aqui, beleza. Se fosse para fazer um desse, eu teria feito direto um quadrado, né? Mas tranquilo também. Acabou meus gravetos. Acabaram meus gravetos. Vamos pegar mais uns gravetinhos ali. Deixa eu ver como é que estão minhas coisas. Estão boas. São duas horas da tarde. Eu acabei quebrando uma perna, pulando, caindo dessas pedras ali. Mas já fiz uma talazinha também. Já resolveu o problema. Eu vou ter que já sair daqui a pouco, ou em breve, provavelmente no próximo episódio, a gente já sai fazer um farm de graveto. A gente sai de barco, provavelmente. E já exploramos mais uma ilhazinha. Mas pelo menos com o que tem aqui, eu acho que essa fundação sai hoje, hein? Acho que ela sai hoje. Ah, não era para ficar bem assim, porque essa aqui eu vou cair lá. Ah, beleza. No problema. A gente faz diferente. A gente faz umas retas aqui agora. Não martelo aqui em cima. A gente faz umas retas normal aqui, assim. E ali na frente a gente faz mais uma curva. Aqui já dava para quase fazer mais uma, né? Mas aí vai ficar muito em cima. Fazer umas coisas meio loucas aí, vai. Vamos ver. Ah, qual é? Não tem por que não dar certo, né? Lá atrás eu até entenderia, mas aqui eu acho que não teria por que não dar certo. Eu tenho que chegar naquelas pedras ali de alguma forma. Eu vou ter que tentar fazer isso aqui agora. Aqui ela até encaixaria, ó. Mas aqui eu estou muito perto. A não ser que eu faça uma curva para lá e faça mais uma para lá. Deixa eu ver se eu não consigo colocar essa fundação triangular. Essa aqui seria a ideal. Essa aqui que eu queria aqui. Aí, ó. Ela fica, hein? Aí, ó. Aí sim, aí sim. Daqui eu puxo uma quadradinha para lá. Se der mais uma quadradinha, seria bom. Pior que deu. Show de bola, show de bola, show de bola. Mais ou menos do jeito que eu queria que ficasse. Essa parte aqui. Acho que agora, se eu virar, eu consigo fechar ali, né? Posso até colocar mais uma. Aí, ó. Ai, tinha ficado. Que ruim isso, gente. Aqui, ó. Que ruim isso. Que ruim isso. Que ruim isso. Agora, eu coloco uma dessa aqui. Eu gostaria também que ela ficasse aqui bonitinha. Vai para lá. Acho que pode ser. Pode ser, pode ser. Aí, ó. Agora a gente fecha aqui. E a gente tem que dar um jeito de chegar até ali. Vou precisar farmar muita coisa, hein, gente. Muita coisa. Acabaram os gravetos já. Sobrou só um. Não sei se sobrou. Acho que tem mais alguma coisa lá atrás. Daria para quase a gente fazer essa volta aqui, hein. São seis horas da tarde. Já vai escurecer daqui a pouco. Pelo menos a gente já conseguiu fazer essa fundaçãozinha assim. Acho que já vai... Já vai ficar da hora. Ideias, gente. Ideias de construção. Mandem aí também. Quem gosta. Quem está lidando bastante com construção. Mande as ideias aí. As sugestões que a gente tenta colocar aqui também. Bom, acho que foram os gravetos, né. Cara, não me sobrou um graveto sequer. Eu construí as armadilhas de peixe. Eu preciso de seis gravetos. Para construir cada uma delas. Então, eu vou ter que sair e farmar no episódio seguinte. E é isso que a gente vai fazer, gente. É isso que a gente vai fazer. Tá. Lá foi. Falta só um cantinho. Dá para quase fazer um negócio redondo, hein. Só que eu não quero fechar ali. Eu só quero construir mais uma dessa aqui. Se vocês me permitirem. Ah, jogo. Qual é, jogo? Só mais uma. Talvez quando tiver dia, seja melhor, né. Para a gente enxergar tudo isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as coisas. Vamos dormir. Vamos dormir. E amanhã cedo a gente já continua de novo. Como eu disse, eu não tenho mais tanto graveto assim. Mais tanto recurso. Então, vamos usar o que nós temos aqui. E já no capítulo seguinte a gente vaza. A gente já sai explorar alguma coisa no capítulo de amanhã, tá, gente? Hoje é só um. É só esse episódio para o dia de hoje. Dormimos. Foi mais light, mais relax. A gente estava explorando, explorando, explorando o tempo inteiro. E achei legal fazer um episódio com construção, ou pelo menos o início. Eu poderia ter comido ou tomado alguma coisa, né. Aproveitar, deixa eu ver minhas plantinhas aqui já. Mas tem água, tem pelo menos. Não tem água, sou eu aqui, né. Pronto, vambora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar que a vida não está ganha, né. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse lado aqui. Eu coloquei duas retas. Se eu fizer a curva, eu vou indo para lá agora. É, eu preciso fazer essa curvinha aqui agora. Não, eu vou ficar muito distante do que eu queria ficar. Eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, a gente destrói também não, bicho. É, aqui eu vou para lá, ó. Hum, tá, saquei. Saquei, vamos fazer assim. Construir mais uma reta para cá. E daí a gente faz a curva. Para cá, né. Daí ela vai vir aqui assim. Vai vir nessa direção aqui, ó. Excelente, ótimo. Ótimo, 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 ótimo. É isso mesmo. É construindo no escuro mesmo. Que horas são? Cinco e meia da manhã. Daqui a pouco já fica claro. Ah, não, sobe agora, é. Fazer uma escadinha também, né. Pô, mas conseguimos fazer bastante coisa, até. Deu para construir bastante coisa, até. E agora eu disse que eu seguiria para cá, né. Tem que ver quantas, porque eu quero fechar mais ou menos as duas pontas iguais. Mas tem bastante ainda. Pelo menos mais umas duas eu preciso chegar lá. Aqui assim, mais ou menos. Eu teria que ir mais. Eu teria que vir até aqui, ó. Eu quero fechar exatamente aqui, ó. E deixar só essa passagemzinha aberta. Então tem mais coisa para a gente fazer. Meia parede eu não quero agora. Também não vou conseguir porque eu não tenho mais graveto. Bom, 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 bom. Tá ótimo. Ó, tá indo. Vai sair alguma coisa aqui, hein, gente. Aqui vai sair alguma coisa. Não foi tão complicado assim fazer um farm de graveto. Não é o bicho também. Eu posso fazer sempre que a gente chegar na ilha. Que a gente for explorar. A gente monta acampamento. Eu faço farmzinho de graveto e folha. Essas coisas. Principalmente graveto agora em off. Daí a gente explora a ilha e as embarcações em vídeo. Acho que assim ficaria também bastante dinâmico. E a gente continuaria fazendo progresso. No mais, este foi o episódio, então, de número 23, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, o único episódio de hoje, tá? Eu creio. Se a propósito, se esse episódio aqui... Eu disse o vídeo inteiro que esse episódio vai ser o único do dia. Mas se esse episódio aqui, por acaso, sair às 10 da manhã... Às 6 da tarde tem outro. Mas eu acho que vai ficar... Eu acho que eu não vou conseguir hoje fazer os dois. Vou só deixar isso aqui pronto. Tá tudo filé. Vamos cuidando da nossa casa aqui. Quem sabe futuramente, quando a gente tiver a nossa casa aqui desse lado. Nessa parte maior aqui, mais alta. A gente tem a nossa casa aqui bonitinha. As coisinhas organizadas. Aqui a gente estica mais e puxa um portozinho pra cá. E do lado de lá a gente pode fazer um estoque. A gente pode fazer a parte de... Da fornalha, da olaria, daquelas coisas que estão tudo lá pra trás. A gente trazer e deixar tudo mais ou menos bonitinho pra cá. Então, galera, deixem aí nos comentários o feedback de vocês. O que vocês acharam. Se a gente deve investir... Se eu devo investir dessa maneira. Nessa dinâmica de construção e exploração. Construção e exploração. Ou se vocês querem ver mais história. Se vocês querem que a gente tente ir pelo fim o quanto antes. E daí, pra isso, a gente vai ter que mudar a estratégia um pouco. Mas eu gostaria de seguir assim. Então, digam aí o que vocês acham. Episódio número 23, galera. Início da construção aí da nossa base. Início da fundação. E deixa eu pegar essa avezinha aqui. E no episódio seguinte, a gente sai explorar uma ilhazinha. Que eu devo mostrar no início do episódio seguinte no cartógrafo pra vocês. Beleza? No mais, um grande abraço a todos. Eu me despeço por aqui. Eu sou o Fuga. Valeu, galera. E eu fui.